Então bora, então bora, eu dei um corte aí sem querer, então bora, de cheirar a roleta Pode cair qualquer coisa mano, e eu não sei o que que vai cair véi Foi eu que, não foi eu que fiz, beleza? Então bora ver o que vai cair, eu fiz, eu desculpe, eu embalharei Ah, eu não posso pular véi, tá brincadeira Dá porque eu estou me pegando, né? Já que eu não posso pular Puxa, pulgo Orelha Qual mapa vai, só falta ver o mapa do gênero O que que vai ver? Ah não, tá de brincadeira véi Por brincadeira, eu não posso pular aqui Eu vou pular aqui Eu vou pular aqui Não sei o que Eu não sei o que Eu quero ver o mapa do gênero Que assim, ó Espera aí Puxa Não posso pular Eu vou pular Com o mapa do gênero Eu vou pular aqui E aí O que que vai ficar se apresentando? Tem que ver o mapa do que vai fazer? Eu pular aqui eu não sei o que que vai cair, foi isso que fez, mas eu embargarei, então eu não sei onde tá as coisas que vai vir o que que vai vir, a gente vem fazer a burla de reparação do negócio, não sei o que que vai vir, sei o que vai não pular, não, não, não conta, porque eu acabei de fazer isso, não conta, o de não pular vai ser depois, porque eu acabei de fazer não fazer burro, mas pelo menos eu posso dar 10, posso fazer o que que eu quis, mas eu não posso fazer burro, é tudo pra mim, é tudo pra mim, tudo, 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 pra eu conseguir ganhar, e eu não posso fazer, aqui, não tem muita burra não, e eu nem uso as burras daqui direito, mas eu uso, mas eu uso, e soldar que diz sobre o informador, pois é burla não, Ah não, internet, tá aqui na cadeira, a internet, né, eu tô sendo sugado, tô sendo sugado, velho, o que que tá acontecendo, 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 o que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, o que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, o 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 que tá acontecendo, a minha net e bora para outro desafio que isso tá ficando estranho bora lá que outro desafio tá ficando tá ficando muito estranho esse negócio vai vir fazer a borrada de cofes e a gente tem que fazer a borrada de cofes se não viu o mapa 6 vezes 6 partidas e 6 rodadas e 6 partidas e 6 rodadas e eu não consegui fazer a bola 6 rodadas e aí eu tenho que gerar a borrada, beleza? vambora morrer pelo canto né, eu não quero morrer bora, bora, bora pelo menos eu posso fazer borrada vou fazer uma borrada, vou tapiar ali agora vou passar aqui por cima não, não cara, tá beleza né, pensei que ia me matar meninas já passaram mal começou a partida já terminou então pode, né aí eu agradeço pronto, podem ver o mapa do Nikos aquele que criou a borrada né então o mapa dele bora lá ah mano sem mapa foi o mapa que eu perdi né o mapa que começou olha olha velho olha velho olha olha pra isso eu tomei mexo praticamente o sub-0 acho que eu vou cogentar eu pego as coisas eu pego para outro lugar eu vou formar o bruxo da minha corna vou botar a esquina do bandido vou botar a esquina do bandido esquina do bandido não vai ser tudo policial policial? não sei não sei velho bora de pandinha de panguinho o sub-0 acho que eu vou cogentar eu pego as minhas coisas eu não quero ir para outro lugar bora lá mentira velho errou vê o mapa do Nikos eu perdi lá eu falei eu acerti o o o vai dar o o o sopr o o a segunda partida e não veio uma, são duas partidas, só veio uma partida, o mapa do Nicole fiz, mas eu não fiz a burra, na hora que eu ia fazer, burra, eu saí lá pra baixo, então beleza, 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 olha, eu arranquei o curso aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá ah não, tá de brincadeira, começou a chugar, o que tá acontecendo, socorro, o Michael Jackson tá acontecendo a mesma coisa, botou mano, eu tenho que girar roleta, velho, eu tenho, minha obrigação você vai ficar por cada ali e não vai conseguir sair, então bora girar roleta de novo, porque a gente já passou por duas, três partidas, então eu já passei por cinco, já passei por cinco, não, a gente acabou de fazer essa, vem outro, a gente tava fazendo essa gorrinha, menina o bordo? O bordo? Acho que eu vou... Não, vou gerar mais um. Eu vou ver onde. Pera, não pula vai embora. Não pula, não pula, não pula, não pula. Deixa eu ver se vai ter turnê. Vai ter uma de tesoura, de quatro, de oito. Eu vou do Darkzinho, gente. Você vai o turnê do Darkzinho comigo? Bora. Bora lá. Vai ser de que hora? Vai ser então. Oito mais oito horas. E é um... Vai ser de... Sete da noite, parece. Ou nove. Ah não, véi. Não sei joguei. Não sei joguei. Não sei joguei. Era como eu... Era não pula, véi. Oito. Mamãe, eu vou sair daqui Socorro Alguém me pega Também não, né? Para girar a roleta Ele já tem 11 minutos 13, deixa eu ver aqui 13 Vai vir Não tocar no verde Então tá Já entra no Roblox Eu vou postar vídeo de Roblox também amanhã, gente Dia 31 de junho É Dia 31 de junho Vai ser sexta-feira Tá bom Olha o que mesmo Eu não tocando o verde Eu sou verde Não dá pra me tocar em si mesmo Não dá pra me tocar em si mesmo É, só na vida real Mas não ajuda não Oh my god Passei Gente, eu vou ali Tem que ver Eu vou tentar É não fazer porra Não, é não encostar no pedro Ufa Acerta Deus, só tem aquela bola lá embaixo Se vier, esfriou Ele cai, cai e sai Olha, olha 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 Mas pelo menos ele não encostou no verde. Bora girar a roleta. É tão chato que vai entrar de novo. Fazer uma burra de recuperação. Aí sim, moleque. Aí sim. Mas não vai vir nem brocadest, nem tão chato. Só se fosse brocadest infinito. Mas eu jogo no mobile e eu não sei se vai chegar. Tem uns youtubers que falam que vai chegar. Tem uns que não. E tem uns que estão mentindo. Pra tirar o tempo da pessoa. Aí eles ficam mentindo. Pra enganar as pessoas. Aí por isso que eu não sei, né? Eu não acredito muito nas pessoas. Vem. Eu acredito que vai chegar. Parece que é uma criança que tá fazendo brocadest infinito pra mobile. Então, gente. Então, gente. Não gosto de outro. Não julguem ele. Porque aí assim ele vai parar. Porque ele é uma criança. Ele é um adolescente ainda. Então, não julguem ele. Não julguem ele falando coisa pra ele. Senão, ele não vai conseguir fazer, gente. Então, eu falo. Não fale coisa pra ele. Porque ele é só um adolescente, gente. Ele é um adolescente. Senão, ele não vai conseguir fazer o brocadest infinito. Ele vai sentir magoado e leva atrás. Então, ele é um adolescente. Então, ele vai ficar ficando na cinta. Então, não julguem ele. Eu falo que ele vai matar. Eu falo que ele é um adolescente. Eu falo que ele vai matar. Eu falo como achar tudo isso. Eu falo que ele vai ficar ficando na cinta. Mas nós falo que ele vai ficar ficando na cintenta. Eu falo que ele vai ficar ficando na cinta. Ele não sabe se pode, ele não sabe se pode fazer isso. E se provavelmente ele não sabe se ele vai fazer isso infinito. Porque ele não sabe se é legal ou legal. Mas se a gente vai ser legal pra fazer isso infinito é uma badia. Então, não julgue, não fale de coisa masculina. É só se avisar mesmo. Porque ele é um adolescente aí. A gente tem que julgue ele. E que julgue ele pra mãe. Ou pra mãe. Então, não julgue ele. Gente, não julgue ele. Não julgue ele. Então, não julgue ele. Beleza. Bora lá pra partida. Tô começando a ficar com febre. Vamos. Brocidexe, velho. Brocidexe. Mano, tá de brincadeira aqui, velho. Brocidexe. 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 Vai. E a outra. Oxi, oxi, oxi. Bora a outra. Bora. Tabacunda é muito bom. Tabacunda é muito bom. Hum. Device. Dois correrING. Hum. Chatchelha. Chора. Paralair. Perdeção. Lada. denenσω. É a tapada. Toma. O Ingenio. Quando bate e falou lžu. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.